Fazia um dia bonito, quando ela chegou Fazia no rosto as marcas, e o sol queimou Disse que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode dar Como se me conhecesse, ela me contou E o passado de aventura, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei Um mês e pouco, uma tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou-me embora desta casa, e do teu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei Por teu pão e tua casa, foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste, onde ela partiu Na curva daquela estrada, ela então subiu Ela é como folha seca, que vai onde o vento quer Me enganei, me enganei quando dizia Tenho uma mulher Só de um dia bonito, onde ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Fazia um dia bonito, quando ela chegou Era uma tarde tão triste, quando ela partiu Valeu Valeu No